E meu cliente que me pediu uma camiseta do Atlético Paranaense. Ele me pediu para usar essa camisa como base, mas que o design fosse em blackout. Me mandou também essa camisa do Borussia como inspiração. Se liguem no resultado. A frente ficou assim. Mantive as três listras e usei uma textura como fundo. Zoom para ver melhor os detalhes. E assim ficou o verso da camisa, ele queria algo bem minimalista. Me pediu que tivesse esse detalhe personalizado, que a Umbro criou em homenagem à Ruína da Baixada. O que vocês acharam? Deixe nos comentários. E meu cliente que me pediu uma camiseta do Atlético Paranaense. Ele me pediu para usar essa camisa como base, mas que o design fosse em blackout. Me mandou também essa camisa do Borussia como inspiração. Se liguem no resultado. A frente ficou assim. Mantive as três listras e usei uma textura como fundo. Zoom para ver melhor os detalhes. E assim ficou o verso da camisa, ele queria algo bem minimalista. Me pediu que tivesse esse detalhe personalizado, que a Umbro criou em homenagem à Ruína da Baixada. O que vocês acharam? Deixe nos comentários.